Sá nem cláu santiá, sal boa vista Vou brava mais santo anton, só um sinto um preto coração Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Já minha sol manha rocha nu, minha criolinha mar azul Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Já minha sol manha rocha nu, minha criolinha mar azul Nunco é lugar na mão, paraíso igual uma aguarela Nos mar azul, cima passarela, pescador, mamarinhê Valente, forte, lutador Se chuba queima, me doutá, é maravilha de cenar Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Já minha sol manha rocha nu, minha criolinha mar azul Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Já minha sol manha rocha nu, minha criolinha mar azul Terra de morna, macoladeira Batou que se anjou e o punaná Criola faceira, cheia de morabeza Com sorriso que sereia Vem cantar, torça e beleza Europa é bonita e merda comum Má paraíso igual uma aguarela Sá nem cláu santia, salvo a vista Vou prova mais Santo Antônio Só sem concreto coração Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Já minha sol manha rocha nu, minha criolinha mar azul Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Já minha sol manha rocha nu, minha criolinha mar azul Terra de morna, macoladeira Batou que se anjou e o punaná Criola faceira, cheia de morabeza Com sorriso que sereia Vem cantar, torça e beleza Europa é bonita e merda comum Má paraíso é zé lio criol Sá nem cláu santia Salvo a vista, vou prova mais Santo Antônio Só sem concreto coração Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Con sorriso que sereia , meu crochê Mie dout na boca vê, mas também na bonha amor Que a minha salma gost emotAmo Nha criolinhazã Que eu ia no sounded �ω Ela fica neste Que a minha souris Nha criolinhazã Que eu ia noнуться Que eu ia no��� Ela fica neste Em Sonho Ela fica neste Que a minha souris Que eu ia no técnico Vou dar no campo Diz Obrigado.